Você sabia que em casos de desaparecimento de crianças não é preciso aguardar 24 horas para comunicar a polícia? Pois é, a delegada Nalili explica como o responsável pode buscar ajuda. É um mito, digamos assim, nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum idoso, cada caso é um caso, a pessoa deve se deslocar, né? O quanto antes para uma delegacia, desde que verifique que a pessoa saiu do seu padrão de rotina, que não está com os amigos de costume, que não está na escola, que não está no trabalho. Então, se desloca para a delegacia responsável pela apuração, que em geral é a delegacia do local do desaparecimento. Entre crianças e adolescentes, só este ano, 56 foram dadas como desaparecidas. Mas o que chama a atenção é que em alguns casos o desaparecido retorna para casa e os familiares acabam esquecendo de avisar a delegacia. Em casos de denúncias desse tipo, é necessário levar documentos e procurar a delegacia responsável. Uma foto recente e também prestando todas as informações solicitadas pela equipe policial civil ali no momento, né? Porque é necessário não omitir dado nenhum, informação nenhuma sobre a rotina da criança, do idoso, do adulto, enfim. Para que a polícia possa, nas primeiras horas, dar uma resposta positiva para essa família. Para que a polícia possa, nas primeiras horas, dar uma resposta positiva para essa família.